E aí, vai viajar? Casa sob roda pode ser uma boa ideia. É um pouco diferente pensar que eu tô andando aí com uma casa aqui atrás. Além do carro ser alto, tem um metro a mais. Enquanto a gente tá andando com o carro, o alternador do veículo tá gerando energia pra bateria da casa. Então, quando parar pra acampar, a bateria vai tá carregada. E pra mim, a direção até o acampamento, ó, o danado. Dá até pra esquecer que tô levando um bagageiro ali em cima, pesa pouco mais de 40 quilos. É como se eu estivesse com uma criança aqui dentro do carro. Ah, você tá fino, hein? Uh, gostou da casa? Que lindo! É, vem com a casa inteira. Ah, eu vim com tudo. Eu vim com o meu carro. Vai dormir dentro do carro. Não sai? Ó, monta a barraca. Peraí, vou cronometrar. Deu 30 segundos. A descoberta pelo gosto de cair na estrada e acampar aparece das mais diferentes razões. E sempre alimentando boas histórias. O que a gente dá prioridade é o contato delas com a natureza, né? Com as pessoas. O camping traz essa interação. A gente pretende colocar outra barraca na parte da frente. Mas, por enquanto, dois adultos e duas crianças dá suficiente porque... A cama aqui é maior que a maioria das camas de casal. Ela tem 1,60 por 2,20. A barraca é nossa. A barraca é nossa, inclusive. Não dá pra colocar essa barraca no chão. Nem colocar uma barraca normal de camping em cima de um carro. Porque ela precisa ter essa estrutura de metal ali embaixo, que aguenta 350 quilos. Tem um rack reforçado pra aguentar mais de 60 quilos. Carro, barraca, entraram na vida de pai e filha faz tempo. Levar a velha, ele levava um cachorro junto, o pastor e o irmão. Dentro de um fusca, imagina como é que é. Mas a barraca também não era em cima do carro, era diferente? Não, era uma barraca que você levava, você montava ela, né? O cachorro virou travesseiro várias vezes, né? É, hoje é bem mais prático, né? Hoje, realmente, você monta ela em menos de um minuto, né? Que aí você já tem lá dentro, já tá o cobertor, o travesseiro. Então tá prontinha, é só de deitar aí e puxar o cochilo. As barracas de rádio ajudaram a manheta a fazer várias viagens. Então, eu me sinto muito bem comigo, assim, viajando. Eu curto, porque não importa só o local que eu tenho que estar. Eu já vou desfrutando no caminho. Pra ter mais conforto, um motorhome, um casa com motor. Deixa eu te mostrar. Até ali atrás, olha. Atrás também abre. Olha só, tem cozinha, sala e quarto. Aquela parte que a gente abriu do lado de fora, é essa daqui. Aqui na cozinha também, ó, porque a gente consegue ficar em pé numa boa. E essa área do ar-condicionado, pronto. Opa! Tem banheiro. Mas aí, como é que é esse chão aqui? Então, levanta aí. Ah, entendi. Só montar aqui, a gente coloca a cortina pra não molhar tudo, né? Tô com uma cortininha aqui. Então, a hora de tomar banho é que é um pouquinho complicado. As primeiras vezes, eu fiz uma bagunça lascada lá dentro. Eu ficava em pé e usava o chuveiro nessa posição, só que daí eu tinha que ir numa mão só. Então, o que eu fiz? Eu peguei e puxei aqui, coloquei no suporte aqui, aí eu sento e é assim que eu tomo banho. Sentadinho. Esse é o estilo do Marco, tomar banho numa caça sobre rodas que tem uma particularidade. Carro e casa se separam. Essa é a grande vantagem do camper. Você tem dois em um. Agora, pra montar, deve dar um trabalhão. Tem nada. Nós temos aqui os nossos pezinhos aqui, os macacos. Vai levantar, solta o gancho de fixação, tira a camioneta de baixo e tá ali a sua casa desacoplada da sua camioneta. Quando a gente sai pra viajar, coloca a casinha em cima e tamo na estrada. E pra quem prefere levar a casa do reboque, tem o trailer. E tem mini trailer com barraca. São dois andares. Esse é um trailer muito leve. Quanto que pesa essa estrutura toda? 350 quilos. É legal que, ó, essa parte de trás aqui se transforma numa cozinha. Isso vem aqui dentro da carretinha. Na hora do transporte, tá tudo junto. Exatamente. O camping tá crescendo no Brasil? Agora, com a popularização dos SUVs e das picapes, as pessoas estão tendo mais vontade de sair, de viajar, de fazer off-road, inclusive. E aí que entra toda essa parte também de camping. O que você mais gostou da viagem? Viagem. E a gente mora em apartamento. Quando a gente chega num camping, ela fica livre, ela se sente livre. Então eu acho que esse contato é uma caratureza. E essa liberdade é o que a gente quer passar pra nossas filhas. Quem levou pra esse caminho fui eu, né? E essas aventuras que a gente fazia, era assim meio rudimentar, mas eu adorava. No dia a dia a gente não convive mais, né? Então, é um momento que a gente tem pra colocar as coisas em dia. A gente brinca lá em casa que a camper vai ser minha herança, né? Quando eles se aposentarem da camper, eu vou assumir. Então, é um momento que a gente tem que fazer isso, né? Obrigado.